Pessoal, hoje eu estou no Centro Universitário da FEI, que é aqui em São Bernardo do Campo, uma das faculdades mais famosas de engenharia do Brasil. Hoje eu vou conversar com uma galera que joga futebol com robô. Isso mesmo, futebol com robô. Vamos lá? Eu estou aqui com o professor Flávio, ele é o coordenador do projeto. De onde você tirou a ideia de fabricar esses robôs? Bom, a gente começou vendo as competições internacionais da RoboCup e decidimos então montar uma equipe de estudantes aqui na FEI para começar a projetar a parte eletrônica, a parte mecânica, a parte de programação como uma atividade extra classe. E a gente foi se empolgando e foi construindo robôs cada vez mais interessantes e hoje a gente tem uma equipe de sucesso e vencedora, tanto em nível nacional quanto internacional. Existe alguma semelhança entre o futebol de robô e o futebol real? Existem bastante semelhanças. O jogo foi baseado no futebol de verdade. Claro que a gente tem umas regras um pouco mais simples, porque ainda tem um desenvolvimento, mas ainda a base é, tem que fazer gol, tem que defender, tem o goleiro, tem o atacante. Tem dribles, tem gol de cobertura, tem gol de fora da área, gol de qualquer jeito. Então, a máxima semelhança possível com o futebol. Você acredita que algum dia os robôs podem jogar com os seres humanos? A gente vem evoluindo bastante na área de robótica e a meta é para 2050 os robôs jogarem com os humanos. E aí vamos ver o que vai dar. O que você acha mais fácil? Como mandar os robôs ou os alunos? Com certeza os robôs. Os robôs a gente dá uma ordem específica e eles fazem exatamente aquilo que a gente mandou fazer. Os alunos sempre tem aquela termoseia, né? Aquela ginga de brasileiro que os robôs ainda não tem. Faltam menos de 70 dias para a Copa do Mundo aqui no Brasil, mas para esse pessoal o foco é outro. Eles estão ligados na Robocup, Copa do Mundo de Robótica, que vai ser em João Pessoa aqui no Brasil a partir do dia 19 de julho. O que é a Robocup? O maior evento de robótica mundial. Tem diversas categorias, todas elas de robôs autônomos. Significa que não tem ser humano controlando o robô. Então tem tanto futebol de robôs como a área de resgate. Tem robôs para assistência dentro de casa. Como os jogos são disputados? A gente coloca seis robôs para cada time, um campo. O campo tem seis metros por quatro de comprimento. Eles não podem bater no goleiro, se bater no goleiro é falta. É tudo contrário pelo computador. Então o juiz dá o início do jogo e cada robô já vai para a sua posição. Aí dá o putapé inicial e começa o jogo. Já teve algum robô que já parou de funcionar no meio da partida? Já. Já tivemos alguns em alguns anos. Então às vezes acontece algum imprevisto, quebra uma roda ou queima algum componente. E o que a gente tem que fazer é trocar o robô o mais rápido possível. A gente pede tempo, tira o robô do campo, coloca um substituto e continua o jogo. Como que funciona esse programa? Bom, é o seguinte, aqui é a nossa interface, né? É daqui que a gente treina, a gente vê o que está acontecendo no campo. Que a gente dá os comandos básicos para ele, que a bola saiu, que foi gol, que não foi gol. E para ele continuar jogando e ele vai fazendo tudo sozinho. E aquilo que está pendurado no teto? Bom, ali são câmeras, né? O que a gente usa para detectar onde cada robô está. Cada cor dessa tem um significado. Em conjunto, elas dizem de qual equipe é o robô e qual é o número do robô. Para você, mais fácil jogar futebol ou como andar os robôs? Olha, embora eu jogue mal, é muito mais fácil jogar futebol do que programar os robôs para jogarem, com certeza. Dá para prometer um título? Olha, é a primeira vez que a gente joga em casa. A gente acredita que os robôs não sejam influenciados pela torcida, mas quem sabe se tiver uma boa torcida, os robôs começarem a se empolgar com essa energia positiva da torcida, a gente não consiga chegar pelo menos na final e quem sabe surpreender aí com jogando em casa. Pessoal, o que eles mandam bem com os robôs, a gente já sabe. Agora eu quero ver como que eles mandam com a bola. Vamos ver se eles sabem fazer alguma embaixadinha, alguma coisa assim. Aí, vocês jogam bem. Robô, futebol. Parou. Olha lá, tudo melhor que eu, pô. É, os robôs podem jogar com pessoas, seres humanos. Pessoal, hoje eu estou no centro universitário... Tá bom, obrigada. Faltou mais alguma. Ah!